Bom dia, bom dia. Deixar aqui o nosso amigo falar agora, Rosenberg. Olha lá pessoal, bom dia pra todos aí, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que é desejar um feliz às mães, para todas as mães. Um feliz dia dos pais também, para todos os pais, certo? E isso aí na realidade, todo dia é um dia de mãe, todo dia é um dia de pai. Então, vocês preservem a família, preservem seus filhos, seus filhos preservem, os filhos preservem as mães. É importante sempre ficar tente sobre isso. O dia é todo dia, cada minuto, a cada momento daqui pra frente, que é o dia de vocês se apegarem mais à família. Hoje, como a gente está vivendo no meio dessas redes sociais, está muito frio. Está muito frio a questão do amor. Então, chegue em casa, abraça o seu irmão, abraça o seu pai, abraça o seu amigo, seu vizinho. Dê um bom dia quando você acordar, dê uma boa noite quando for dormir. Feliz dia das mães para todos. Na Mapete, sempre junto com vocês. Valeu, bom dia.